Olá meninas, tudo bom? Fala aí para as meninas, amor. Oi meninas. Bom meninas, bom dia, né? Bom minhas lindas, eu acordei, era 5h20 da manhã e hoje é quarta-feira. Meu esposo resolveu da gente viajar hoje pra gente poder aproveitar mais, assim, aproveitar mais, né? E não deu pra gravar com vocês lá o movimento, porque senão, meus anjos, como eu sempre falo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, eu tô dando início de viagem, a gente já abasteceu o carro e agora a gente tá a caminho, né? A gente tá pegando a estrada, são 7h de viagem. Então, meus amores, o que eu poder gravar pra vocês, eu vou gravar e é isso, meus anjos. Vocês estão olhando essa minha cara de sono porque eu não dormi bem. Eu fui dormir tarde e fez muito calor na noite. Então, eu tô com essa cara meio inchada. Bom, meninas, eu pintei o cabelo, meu cabelo tá um pouco mais claro. ontem mesmo eu pintei, pintei o cabelo, fiz as unhas, pintei de rosa. Então, é isso, meus anjos. Então, a gente tá dando início de viagem e eu vou mostrar tudo pra vocês. Algumas paradas, eu não sei se eu vou conseguir gravar em algumas paradas, mas eu vou gravar. E é isso. Então, vamos, vamos viajar com a gente e é isso aí. Ah, vai. E é isso aí. Meus amores, a gente deu uma paradinha aqui no rosto. Meu esposo vai abastecer e a gente deu uma paradinha pra dar uma descansada. Horas e horas, né, dentro do carro e a gente fica bem cansado, com muita dor nas pernas, né. Mas, assim, meninas, tá tudo bem, né. A viagem tá correndo super bem. Meus amores, eu tô bem basiquinha, eu nem mostrei o look pra vocês. Eu tô super basiquinha. Eu tô de short, camisotinha e tênis. E eu fiz uma make, assim, bem básica e coloquei um batom da Vult, que eu amo. Não tá nem precisando retocar, meninas. Eu tô do mesmo jeito que eu passei o batom de manhã. 5 horas, 5 e 20 da manhã. Então, meus anjos, é isso. Então, a gente vai dar rendamento, né, vamos abastecer o carro e vamos comer alguma coisa ali, né. Beber alguma coisa. E vamos seguir a viagem e eu vou gravar pra vocês. Não deu pra gravar mais, porque, meninas, meu celular tá ficando sem bateria. Então, eu vou ter que gravar pouca coisa mesmo. E quando eu chegar lá, eu vou colocar o celular pra carregar e terminar de carregar, de gravar, perdão. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês estejam gostando. E muito obrigada pelos comentários, pelas palavras que vocês me falaram, que colocaram lá nos comentários pra não continuar com o meu canal. Meninas, eu faço esses vídeos pra vocês mesmo, porque, como eu já falei, eu não ganho um centavo do YouTube. Eu faço por amor. Então, eu vou, né, vou continuar o canal até o certo momento que Deus me permitir. Então, é isso, minhas lindas. Agora eu vou dar uma abastecida no carro e vou comer alguma coisa e vou dar um darmento na viagem. Então, até daqui a pouco. Olá, meninas. Ainda a gente está na estrada e falta 100 km pra gente chegar em São Paulo e São Paulo. A gente enfrentou um pouquinho no início, tipo, frio, estava muito frio. E agora, meninas, está um carro muito suportado aqui no interior. Então, meus amores, quando estiver chegando na entrada de São Paulo e São Paulo, eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá? Então, até lá. Bom, minhas lindas, eu acabei de chegar. Meninas, não deu pra gravar na entrada de Santa Fé. Por quê, meus anjos? A bateria do meu celular está acabando e... Então, não ia dar pra fazer. Meninas, ignorem o barulho porque o ventilador está ligado. E eu estou aqui, né, meninas? Cansada. Estou morrendo de calor aqui. É muito quente. Eu acho que é mais... assim, três, quatro vezes mais quente do que onde eu moro. Então, meus anjos... Até meu esposo está deitado, ó. Vou mostrar pra vocês. Está deitado. E eu estou aqui, cansada. Não sei se eu tomo banho, se eu durmo, não sei. Mas eu vou procurar descansar. Olha só, minhas olheiras estão gritando porque eu estou muito cansada. Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meninas, se inscrevam no meu canal porque assim vocês vão receber meus vídeos de primeira mão. E dá meu like também pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. É isso, minhas lindas. Fiquem com Deus. Um super beijo e até lá. Tchau.